Eu afirmo aqui, hoje não tem empate nos acréscimos pro Leverkusen, hoje acaba a invencibilidade, isso é o que eles disseram. Eu afirmo pra vocês, o Bayern Leverkusen é invencível, dizem que essa palavra não combina com futebol, mas quando se trata de Xabi Alonso, ele faz o impossível. Leverkusen perdendo de 2x0 pra Roma, quando todo mundo achou que a invencibilidade iria acabar de 48 jogos sem perder. Imagina isso no seu time, todo mundo achou que esse momento chegaria hoje, mas esse time é o Real Madrid alemão. Finalmente faltando exatamente 1 minuto, aconteceu de novo, eles empataram mantendo a invencibilidade, faltando na verdade menos de 1 minuto. Isso o Bayern Leverkusen está na final da UEFA Europa League contra o Atalanta. Leverkusen nessa temporada, maior invencibilidade da Europa, campeão inédito da Bundesliga, finalista da Europa League, quebrou o recorde de maior invencibilidade da história do futebol europeu, após empatar aos 97 minutos. É simplesmente surreal. O que o cara está fazendo no futebol hoje vai precisar ser estudado, vai virar livro, vai virar filme. A gente precisa entender o que esse cara está conseguindo fazer com o nosso esporte. A gente precisa entender o que esse cara está conseguindo fazer com o nosso esporte. A gente precisa entender o que esse cara está conseguindo fazer com o nosso esporte.